Bom, então, continuando aqui, eu já inseri algumas informações no banco de dados, tá? Então, aqui, por exemplo, na tabela usuário, eu inseri aqui dois registros, tá? Então, aqui, inicialmente, esse usuário cujo id é igual a 1, ele está vinculado ao papel cujo id é igual a 1 e o usuário cujo id é igual a 2 está vinculado ao papel cujo id é igual a 2, tá? Então, aqui, nós temos a tabela papel, no caso, aqui, foram criados dois papéis, o primeiro papel aqui é o de administrador, tá? Que, no caso, ele tem acesso irrestrito ao sistema e aqui foi criado um outro papel, somente para teste, então, é um papel comum, tá? Então, teste de usuário comum, ele não tem acesso completo ao sistema, ok? Então, voltando aqui na tabela usuário, foi definido aqui o login, tá? Que é uma string 1 e a senha é o seguinte, eu tenho aqui, estou aqui com a página já aberta, md5hashgenerator.com, tá? Onde eu posso gerar aqui, de forma online, os md5. Então, eu vou gerar aqui, por exemplo, md5 de 11, tá? Como nós vimos lá anteriormente, aqui na classe login controller, a senha, ela é armazenada no banco de dados, no caso aqui, como a concatenação do nome do usuário, mais a senha desse usuário, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu defini o nome do usuário como 1 e a senha do usuário também como 1, tá? Então, o que eu devo fazer é calcular o md5 de 11, que é a concatenação de 1 com 1, tá? Então, eu vou gerar aqui esse md5, que é essa informação que nós temos aqui, e a mesma que foi definida aqui, então, no banco de dados. No caso do usuário 2, qual que é a senha do usuário 2? É 2, tá? Então, aqui, ó, eu venho 22, vou gerar, tá? E aqui, dessa forma, eu tenho a senha desse usuário, tá? No caso, por exemplo, se o nome do login fosse Cláudio, e a senha fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, o valor a ser armazenado no banco de dados seria, então, essa informação aqui, tá? Então, é a concatenação do nome do usuário com a senha que o usuário definiu, ok? Bom, então, aqui nós já temos o cadastro desse usuário, certo? Temos aqui também o campo administrador e data do cadastro. No caso aqui, esse campo administrador, ele vai definir se esse usuário é administrador ou não, certo? Bom, então, vamos lá. Já que o usuário agora já está cadastrado no banco de dados, nós já podemos aqui, então, realizar um teste novamente na aplicação, tá? Eu vou definir aqui usuário 1, senha 1, vou clicar em login, e agora sim, o login, né, os dados do usuário foram localizados no banco de dados, tá? E agora eu tenho aqui, então, acesso ao sistema, tá? Eu estou aqui na página Index, ok? Então, o Spring Security verificou que as informações estão corretas, né? Buscou lá no banco de dados, as informações do usuário estão corretas e autorizou, então, o acesso para esse usuário ao sistema. No caso aí, somente a autenticação, tá? O controle de acesso, no caso, o controle das funções aqui, nós vamos ver como está sendo feito posteriormente, tá? Quando nós analisarmos aqui as classes, né? As páginas que foram desenvolvidas, ok? Então, esse é o procedimento aí para... E são os dados, né, que devem ser armazenados no banco de dados para que você possa, então, realizar os testes no sistema, tá? No caso aqui da classe papel função, também eu inseri aqui alguns registros, tá? No caso da classe papel, nós já vimos, temos o administrador e temos também um papel comum. No caso da função, aqui está. Apenas inseri um único registro, tá? Os campos que serão utilizados aqui em Java, inicialmente, será somente aqui o campo nome, tá? Os outros campos aqui nós não estamos utilizando. Então, somente aqui o nome. Eu defini aqui o nome como admin. Então, essa função aqui é da função de administrador. E no caso aqui, então, da tabela papel função, nós temos aqui um registro vinculando o papel, que no caso é o papel administrador, com a função 1, que é a função admin, que nós vimos anteriormente. E esse papel função pode consultar, pode inserir, pode alterar e também pode excluir. Esse campo habilitado aqui também não está sendo utilizado aqui no Java, ok? Bom, então, é essas informações que você deve inserir no banco de dados para que você possa, então, realizar os testes aqui na autenticação que é gerenciado, então, pelo Spring Security.